Este filho era meu, não é? Sim, Estevão. Era seu, o filho. Eu sabia. E o que mais você escutou? Também... te ouvi dizer que... que me amava. Você disse claramente. Isso é sério, Daniela. É sério. É, Estevão. É. Te amo. Te amo muito. Com todo o meu coração. Daniela, eu acho que você está confusa. Eu entendo que sinta por mim afeto, amizade, mas não amor. É amor, Estevão. Eu te amei sempre. Em silêncio escondido. Sabendo que... esse é um amor sem esperança. Sem futuro. Tantas vezes eu quis gritar para todos o que passava no meu coração. Mas nunca tive coragem. Daniela. Eu lamento. Eu lamento. Eu lamento muito saber disso. Como deve imaginar, eu nunca vou poder te corresponder. Você não é só a mulher do Demetrio, mas também é tia Diana Rosa. A mulher que foi minha noiva. Eu sei, Estevão. Por isso também eu calei. As nossas vidas sempre cruzaram caminhos diferentes, mas apesar de tudo, não posso... não posso deixar de te amar. Por favor, Daniela. Pense bem, isso... isso não tem sentido. Sobretudo agora que voltei a me casar com Maria. Maria, não te merece. Ela só voltou para trazer angústia e dor para sua vida. Ela é uma assassina, Estevão. Não deve ficar perto de você e muito menos dos seus filhos. Por favor, ela... ela insiste que é inocente. É, mas não pode provar. Bem, existia uma carta que o Evandro deixou comigo e que supostamente esclarecia a verdade. Existia? Sim, existia. A carta foi destruída pela Tia Alba. Eu disse... não existia nenhuma prova que prove a inocência da Maria. Além disso, ninguém pode garantir que... que o Evandro escreveu a verdade na carta. todos sabemos que tipo de pessoa ele era. Daniela, por favor. Por favor, Estevão. Por favor, você. Por favor. Eu sei que o meu amor por você nunca será correspondido. Mas isso não vai me impedir de me preocupar com você pelo que pode te acontecer. Por favor, Estevão. não se deixe enganar. Ninguém pode provar que Maria é inocente. Maria assassinou a Patrícia. E isso é uma coisa que nunca vai mudar. Daniela, por favor. Por favor. Meu Deus, Carmen, como você demora? Ficou de estar cedo com Estevão. O que aconteceu? Eu já vou, Alba. Não ouve nada. A Estrelinha já foi para o hospital. Eu já vou. Sim, alô? Quem é que quer falar? Ah, um momento. Querem falar com você do banco. Comigo não. Sim, com você. Pense em tudo o que conversamos, Estevão. Não permita que esses 20 anos de sofrimento sejam em vão. Pense nos seus filhos. Nunca deixe de pensar neles. Eu tenho muito medo que a Maria te magoe novamente. Ah, não se preocupe comigo. Agora, quanto a Ana Rosa, por favor. Onde estiver com ela, diga que lamento muito o que aconteceu e... e principalmente que perdeu nosso filho. Eu vou dizer a ela. Estevão, sobre... o que sinto por você, eu peço para não tocar mais no assunto. Vou continuar vivendo com esse amor secreto que nunca vou conseguir esquecer. Mas, por favor, você. Você, sim. Trate de esquecer. sim, é claro. Claro, muito bem. Sim, muito obrigada. Desliguei. Sim, eu vi. Mas não explicou o que assunto tem com o banco. Por que não perguntaram por mim que sou a titular dessa conta? Eles só queriam me cumprimentar saber quando passarei por lá. Talvez estejam interessados em mim. E eles só ligaram por isso. Claro. Ah, já vou para o hospital. Albinha já está tarde. Carmen. Espero que esteja dizendo a verdade. Porque se for mentira vai se arrepender. Ai, Alba, não me atrase mais. O Estevão está me esperando. Nos vemos depois. Vão dar alta para o Estevão hoje mesmo? Sim. É claro que Estevão deverá ter cuidados especiais. Sim, eu entendo. Doutor, abusando da sua gentileza, sabe alguma coisa da Senhora Socorro que está sendo operada, doutor? Não se preocupe com ela. O médico que a está operando é meu amigo e é muito profissional. Ela está em boas mãos. Eu peço a Deus que tudo saia bem. Senhor, cuide da minha mãe. Não deixe que nada de mal aconteça. Ela é a nossa guia e precisamos muito dela. Proteja, eu lhe peço. Eu lhe peço, Senhor. não tire-a de nós, por favor. Prego. Estão operando a minha mãe. Encontraram o câncer de mama. Eu estou com muito medo de perdê-la. Eu entendo. Eu entendo a sua dor. porque eu também perdi a minha mãe. E nada pode preencher o vazio que ela deixou no meu coração. Obrigado, Estrela. as suas palavras são muito importantes para mim. Você também tem sido meu consolo em vários momentos. Eu já te disse que é ao seu lado. Eu me sinto segura e protegida. Estrela. Olha, Ana, você realmente me surpreende. Muito bem. Não achei que fossem te tirar daquele quarto e muito menos que tenham te tirado a camisa de força. Segui os seus conselhos, tia. O médico acredita na minha recuperação. ninguém percebeu as pílulas que você traz para mim escondido. Quando eu tomo, eu me sinto muito mais calma. Ah, que bom. Te trouxe mais pílulas daquelas. Agora tenha cuidado para ninguém te ver tomar. Me dá o outro. Toma. Você entendeu, não é? Entendi, tia Daniela, como você quiser. Olha, se as coisas continuarem assim, muito breve, vamos planejar a nossa próxima jogada. Tati, Ana, escute muito bem o que eu vou te dizer, porque disso depende o nosso futuro. O Estevão acha que o filho que você perdeu era dele. Está com um peso enorme na consciência, por isso ele nunca, nunca deve saber que esse filho não era dele, e sim do Carlos. Por enquanto, vamos tirar proveito desse engano do Estevão. Sim? Você entendeu? Entendi. Isso. Muito bem. Enquanto eu estiver lidando essas pílulas, ela estará nas minhas mãos e vai fazer tudo o que eu disser. Valei sinceramente com a tia Alba. Ela não tinha direito algum de destruir a carta do Evandro. Da Alba pode-se esperar qualquer coisa, mas enfim, não faz sentido se lamentar. Estou feliz que vai sair do hospital. Mas como o médico me disse, você não pode ir ao escritório. Eu vou ter que ir. Tenho assuntos que preciso resolver. Estevão, neste momento, o mais importante é a sua saúde. É. Maria, senta aqui. Perto de mim. O que nos aconteceu? Nós dois éramos muito felizes juntos. Patrícia. Até morta nos separou. Alguém matou a Patrícia e eu paguei por esse crime. Mesmo que seja duro reconhecer, Patrícia era uma mulher egoísta. Muito egoísta, porque apesar de saber o quanto nós dois nos amávamos, ela fez de tudo para nos separar. Por que estão sozinhos? Pensando. Sente, por favor. Vamos conversar. Sobre o quê? Maria tem ciúmes de você. Acha que há algo entre nós? Você sabe perfeitamente que não é verdade. Eu amo Maria e não me interessa nenhuma outra mulher. Nem sei de onde ela tirou essa ideia. Não sei. Talvez ela esteja confundindo as coisas, já que nos damos tão bem. e você acha que ela soube daquele beijo que você tentou me dar no jaleco? Mas nem pensar, é claro que não. Você foi muito imprudente. Não volte a pôr em perigo meu matrimônio. Por que não abandona Maria? Anda, vamos para longe, só você e eu. Sou melhor que a Maria em tudo. Eu poderia te fazer muito... Patrícia, não. Eu amo Maria e os meus filhos e não quero trocá-los por ninguém. Nunca. Você devia confiar em mim, Maria. Eu nunca te traí, Maria. Eu soube depois. Mas naquele momento, Patrícia se aproveitou da minha ingenuidade para falar mal de você e eu acreditei. Sempre achei que Patrícia fosse minha amiga. Descobri muito tarde que não era verdade. Nunca imaginei que o Estevão fosse interpretar mal minha atitude. Eu só lhe ofereci minha amizade, mas ele... É que... dói muito o que você me contou. Principalmente porque ontem Estevão e eu conversamos e ele jurou que me ama. Que ama apenas a mim. Não entendo por que o Estevão te faz sofrer assim me perseguindo. Passei pelo bar e seu marido estava lá. Ele insistiu para sermos amantes. É claro que eu recusei. A sua amizade vem antes de tudo, Maria. Depois de 20 anos, descobri a maldade da Patrícia. Se não tivesse encontrado o diário dela, ainda estaria acreditando que ela era minha amiga. agora você sabe que nunca fui infiel. É verdade. Mas há outras coisas que nos separam. Coisas muito mais importantes que a Patrícia e você sabe. Nada mais poderá ser igual entre nós dois. Estrela. procurando em todos os lugares, meu amor. Para quê? Ué, como para quê? Nós temos muito o que falar. Você não lembra? Logo nós vamos nos casar. É verdade. Greco, eu não... Mas é claro que é verdade. Eu a pedi em casamento e ela aceitou. Não é, meu amor? Nós até já falamos com a família e também com seu pai. Muito em breve seremos marido e mulher. Não é, meu amor? Já souberam de alguma coisa? Não, Maria. Não sabemos de nada. Não vai demorar. Socorro. Socorro. Fala comigo, meu amor. Socorro. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ela está sob o efeito da anestesia. Como foi a operação? Saiu tudo bem. Não havia metástase e o caroço estava encapsulado. Tenho quase certeza de que nós vencemos. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. De verdade, muito obrigado. Nos veremos depois. Com licença. Obrigada. Obrigada, senhora Maria. Obrigada por ter arcado com os gastos. De verdade, de todo o coração. Muito obrigado, senhora. Não, 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 não. Por favor, deixe ir para lá. Eu preciso dizer que foi muito generosa. Apesar de... de eu ter me portado muito mal com a senhora. Não, não se preocupe, Lupita. Eu tenho certeza de que as coisas entre nós duas vão mudar. Deus abençoe. Deus abençoe. O seu filho, espera. Estava muito calmo quando eu falei com ele. Que bom. Greco. Pode falar. É... Olha, eu não sou... Não, não se preocupe, Estrela. Na verdade, desejo que você seja feliz com Carlos. Greco. Greco. É a sua mãe. É a sua mãe. A sua mãe saiu da cirurgia, filho. Ânimo. Ânimo, compadre. Ânimo. Carlos. Então, vocês vão comigo procurar o meu irmão? Prometemos a Fanny que a gente ia se comportar até ela voltar, né? Se não vierem comigo, eu vou procurar o Panza sozinho. Peraí, peraí. Vamos conversar, Sudo. Então, a senhora socorro está bem. Muito bem, graças a Deus, senhorita. Eu vou ficar com meu pai. Desculpe. Perdão. Quem é o senhor? Ninguém, senhorita. Eu não sou ninguém. Está enganado. Você é um homem de muito valor. Tomara que tenha a oportunidade de conhecê-lo. Para saber o grande ser humano que ele é. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Obrigado.